E a gente está aqui agora no stand da Seven, a gente já mostrou no passado na Brasil Game Show as novidades tecnológicas que vocês mostraram e hoje vocês estão com um aparato tecnológico que nenhuma outra escola tem. Primeiro fala o que é a Seven para quem não conhece. Então a Seven hoje é uma escola de computação gráfica que vem inovando a cada dia. Então assim, além de trabalhar com computação gráfica, nós estamos desenvolvendo agora também a parte de jogos. Então o aluno que trabalha com publicidade, propaganda, design, jornalismo, tem a Seven computação gráfica. E a galera que gosta de game, tem a Seven game. E hoje nós estamos trazendo esse equipamento, que é o equipamento para captura de movimento. Esse equipamento é usado nos maiores estúdios de computação gráfica, tanto para filmes quanto para jogos, né? Então, a gente viajou para fora do Brasil, onde a gente pesquisou, e nós entramos em contato com vários parceiros nossos. E aí eles nos indicaram a aquisição desse equipamento. Esse equipamento hoje, ele está em torno de 200 mil reais, né? Fora o treinamento, que a gente é deslocado daqui do Brasil para fora. Aqui no Brasil hoje não tem treinamento para esse tipo de equipamento. Então a gente viajou para fora, fizemos esse treinamento e agora nós estamos disponibilizando esse treinamento para os nossos alunos aqui no Brasil. Então os alunos da Seven hoje têm contato com o equipamento de ponta em relação aos jogos? Com certeza, nós saímos apenas daquela coisa que é o normal. Normal é o que? Vamos ficar na frente do computador e fazer a animação, fazer o jogo ali e pronto. E ali a inteligência artificial vai atuar. Aqui não. É a inteligência do ator para fazer as cenas, pensando rápido no que é para fazer. E assim, é uma experiência fantástica. Para mim mesmo, que eu sou formado em computação gráfica, é um sonho hoje poder trabalhar com isso. Para a gente trabalhar, a gente tem que viajar para fora. Hoje não, a gente tem aqui no Brasil agora. Legal, então para você que está vendo esse cara aí, mexendo, não está entendendo o que está acontecendo. Olha só, ele tem pontos de captura de movimento que ao mesmo tempo que ele se movimenta, já aparece ali no programa 3D todos esses movimentos. Então você não precisa na parte de animação fazer mesmo quais serão os movimentos personagens. Você colocou um ator para representar todos esses movimentos e já colocar na hora um jogo em tempo real. E aí E aí E aí E aí